Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Até onde pode ir Putin para agradar aos radicais? A guerra da Ucrânia vai continuar até a derrota completa da Rússia. É uma questão de tempo. Estas palavras que reproduzimos e traduzimos não vêm de um opositor feroz de Vladimir Putin. Este senhor chama-se Igor Girkin. É um ex-coronel dos serviços secretos, tornado comandante das forças separatistas russas na Ucrânia em 2014. Atualmente é uma das vozes mais proeminentes na rede social Telegram, entre os ultranacionalistas que sempre apoiaram a guerra, mas que criticam a forma como a operação tem sido conduzida. As críticas ao Kremlin pelos falhanços militares na Ucrânia têm vindo a subir de tom entre os mais radicais. E há quem diga mesmo entre o círculo mais próximo de Putin. You know, you have these setbacks in Ukraine, and then you have Putin now facing what it seems like is criticism from inside his own government. According to the Washington Post, a member of his inner circle openly disagreed with, openly disagreed with the Russian leader over how the war was being fought. Primeiro foi a contra-ofensiva ucraniana que reconquistou dezenas de quilómetros em Kharkiv, no norte da Ucrânia. Depois o ataque à ponte da Crimeia, uma troca de prisioneiros que os nacionalistas dizem ser inadmissível, e agora a anunciada retirada de Kherson. São várias as gotas de água que levaram o copo dos ultranacionalistas russos a transbordar, e a deixar isso bem assente nas redes sociais. Por que motivo o Kremlin, que tanto se esforça por silenciar as vozes dissonantes, não consegue calar as críticas daqueles que é suposto serem os seus apoiantes? Que ideologia é esta que esteve por trás do avanço russo na Ucrânia? Quem são as pessoas que a promovem e que procuram influenciar Putin? Eu sou o João Santos Duarte, e nesta História do Dia vou falar com Kátia Bruno, jornalista do Observador que acompanha os assuntos de Internacional e que segue também de perto a guerra na Ucrânia e as movimentações no Kremlin. Olá Kátia, bem-vinda. Olá João. Uma pergunta, estás no Telegram? Estou, por motivos profissionais. Não tenho conversas pessoais no Telegram, mas tendo em conta que na Rússia e na Ucrânia é um meio de comunicação muito usado para falar com algumas pessoas que estão lá, sim, tenho o Telegram. Então, o Telegram, vamos aqui explicar, inicialmente surgiu como uma plataforma de mensagens alternativa ao WhatsApp no sentido de oferecer, de facto, maior privacidade. Na Rússia, como disseste, também é muito usado e tem sido o terreno fértil das críticas a Putin e à forma como a guerra na Ucrânia tem estado a decorrer. Ora, aqui chegados, explica-nos uma coisa. Quem é Igor Gyrkin, ou Strelkov, como também é conhecido? Strelkov quer dizer atirador russo e a alcunha deste homem. É um antigo agente dos serviços secretos russos, do FSB, que em 2014 se tornou muito conhecido na Rússia porque liderou uma das unidades que conquistou uma cidade no Dombás, no leste da Ucrânia. Era, portanto, um daqueles voluntários russos que a Rússia dizia não ter qualquer controle sobre eles, que tinham ido espontaneamente combater para a Ucrânia e que alguns especialistas acham que talvez tivessem mais ligações aos serviços secretos russos do que inicialmente se pensava. Strelkov, nos últimos tempos, voltou a dar muito nas vistas, já na Rússia, já regressou da Ucrânia há algum tempo, porque tem um dos canais no Telegram que mais tem feito críticas ao Kremlin e a Vladimir Putin, não no ponto de vista de não concordar com a guerra, mas no ponto de vista de achar que a guerra não está a ser dura o suficiente ou que não está a ser bem conduzida militarmente o suficiente e tem um grande alcance, com milhares de pessoas a subscreverem o seu canal. Vamos falar um pouco também da ideologia que os move, porque nos ajuda também a perceber muito do que se tem passado nestes últimos tempos, a começar pela própria decisão de partir para a guerra na Ucrânia, desde logo. Que ideologia é esta que estamos a falar? Bom, o ultranacionalismo russo tem diversas correntes, mas aquilo que é comum a todos estes ultranacionalistas de quem falamos relacionados aqui com a guerra na Ucrânia, é a ideia de que a Ucrânia, ou pelo menos parte do território ucraniano, pertencem naturalmente e historicamente à Rússia. Há várias correntes, há uma corrente euroasiática que acha que a Rússia é um grande império da Euroásia e que deve ser um contraponto ao Ocidente e, portanto, deve englobar vários territórios em volta. Há outros que se focam na questão étnica e, portanto, dizem que o ucraniano e a Rússia são povos lavos e que devem pertencer ao mesmo império. Aquilo que une todas estas correntes e todas estas figuras é a ideia de que a guerra na Ucrânia não só faz sentido, como tem de ser ganha. Não só deve, como tem de ser ganha. Não há outra alternativa. Uma das figuras dessa ideologia que descrevias há pouco, um dos mais conhecidos, é Alexander Dugin, muitas vezes mesmo referido como o cérebro de Putin. Ele voltou a ser notícia depois do atentado em Moscou, em agosto, que levou à morte da sua filha, Dária Dugina, e pelo qual os serviços secretos russos culpam a Ucrânia. Ora, quem é Dugin e qual será verdadeiramente a sua importância no pensamento e depois nas ações concretas de Putin? Tecnicamente, não sabemos. No sentido em que, primeiro, ninguém está dentro da cabeça de Putin, para perceber até que ponto é que ele leu os escritos de Dugin e achou exatamente, esta uma tem toda a razão, ou até no ponto de vista de que relação é que eles têm, porque o próprio Dugin diz que não conhece assim tão bem Vladimir Putin e, portanto, eles não se encontram regularmente, não se trata de nada disso. Agora, é verdade que grande parte das ideias que Dugin tem defendido ao longo dos tempos começam agora a surgir em muitos dos discursos de Vladimir Putin. Se isso acontece porque houve, de facto, uma inspiração de Putin nestas ideias ultranacionalistas ou se, pelo contrário, Putin já tinha estas ideias e isto só lhe dá corpo teórico para as defender, é uma questão que ninguém saberá responder, a não ser o próprio Putin. Nós já falámos aqui no início de Dugin, mas há também alguns bloggers mais anónimos que estarão ligados ao, um pouco sinistro, Grupo Wagner. Podes também explicar-nos melhor que grupo é esse e que ligações serão essas? O Grupo Wagner funciona como uma espécie de milícia privada do Kremlin, ou seja, é liderada por um senhor chamado Yevgeny Perigogine que é muito próximo de Vladimir Putin, ele tem a alcunha do chefe de Putin, o chefe no sentido culinário do termo, porque começou a trabalhar como chefe há muitos anos, mas o Grupo Wagner no fundo funciona como uma empresa de contratação de antigos militares ou de pessoas com experiência militar no passado que aceitam ir combater a troco de um salário para algum sítio. E o Grupo Wagner acaba por ser uma espécie de um segundo braço armado do Kremlin, que não o seu exército, um braço privado, mas que acaba por estar em muitos territórios por todo o mundo, tem uma grande presença em África, por exemplo, a combater guerras onde o Kremlin pode ter algum interesse, mas não se quer envolver diretamente. E depois, neste círculo de radicais que rodeia Putin, temos também um personagem sui generis, para dizer o mínimo, chamado Ramzan Kadirov, que é uma espécie de afilhado político de Putin, lidera há vários anos a região da Chechénia. Ele é um apoiante fervoroso da invasão, mas também ele tem sido, nos últimos tempos, um crítico da forma como a guerra tem decorrido. É verdade, e por isso é que há muita especulação sobre até que ponto é que pessoas como Kadirov ou Perigogine, do Wagner, seriam uma espécie de ultranacionalistas dentro do próprio Kremlin. Ou seja, a ideia de que este ponto de vista mais radical face à guerra não existe só no Telegram, não existe só fora do circuito mais próximo de Putin, mas que também estaria de alguma forma ali infiltrado. Ninguém sabe ao certo o que é que cada um deles pensa, sabemos apenas aquilo que dizem, e a verdade é que tanto Perigogine como Kadirov já disseram publicamente que a guerra não estava a correr muito bem, que devia haver correções, que era preciso, geralmente usam palavras muito duras em relação aos ucranianos e defendem que Putin deve ir com tudo para a Ucrânia. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leve-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica e, entre outras coisas fantásticas, apunha esta história do dia. Audi, o futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Katia Bruno. Katia, nós temos falado do Telegram e do mundo online da Rússia, mas e as televisões nacionais, que como sabemos estão controladas pelo Kremlin? Continua a passar apenas a narrativa oficial ou aqui também já começa a haver algum espaço para vozes dissonantes? A linha continua a ser próxima do Kremlin, pelo que nos dizem os falantes de russo que partilham aquilo que vem no dito canal 1, que é o canal mais visto da Rússia, que é o canal estatal. Mas é verdade que, nas últimas semanas, têm começado a surgir algumas posições um pouco mais, não diria críticas, mas pelo menos de reconhecimento de que a guerra pode não estar a correr de feição à Rússia. Agora, eu não sei se lhe chamaria vozes dissonantes, porque a grande questão é, ninguém sabe até que ponto estas críticas, ou pelo menos estes reconhecimentos de erros, são feitos por vontade do Kremlin e de Vladimir Putin, portanto ali uma forma de tentar testar a opinião pública, de se calhar começar a explorar essa ideia, ou se são de facto um descontentamento total por parte destas figuras próximas do Kremlin que as fazem criticar abertamente Vladimir Putin. É interessante que muitas vezes as críticas são mais focadas nas lideranças militares ou até, por exemplo, diretamente contra o Ministro da Defesa, Sergei Shoiro, e não tanto contra o Presidente Vladimir Putin. Ouvimos aqui o porta-voz do Kremlin, a Dmitry Peskov, a afirmar há cerca de um mês que as críticas são legítimas, desde que estejam dentro da lei, mas que a linha é muito aténu. Ora, aqui chegados há uma questão interessante que se coloca. Porque, conhecendo a Rússia e a forma como o Kremlin tanto se esforça por silenciar as vozes dissonantes, porquê é que estes bloggers, que são críticos da forma como as coisas estão a correr, não são também silenciados? O que é certo é que, por lei, neste momento na Rússia, criticar a guerra pode dar pena de prisão, pode dar até 15 anos de pena de prisão. E é isso que Peskov diz quando faz aquelas declarações. No entanto, até agora, estas críticas vindas da facção mais nacionalista, ainda são vistas como não tendo atravessado a linha, como diz o porta-voz do Kremlin. Há duas possíveis explicações para isto. Uma é a de que o Kremlin tem algum interesse, de alguma forma, que estas críticas sejam públicas. Uma forma de deixar a pressão sair, se quisermos dizer assim. Ou até uma forma de Putin arranjar outros bodes expiatórios que não ele, como por exemplo o ministro da Defesa, que já aqui falámos. Mas há outra possibilidade. E eu falava com uma investigadora, a Ana Arutunian, que escreveu um livro muito interessante chamado A Mística de Putin, que dizia que nós muitas vezes olhamos para Putin como sendo uma figura todo poderosa e, na verdade, ele não é. Se calhar estes bloggers não são calados porque Putin não consegue calá-los. Ou seja, estamos a falar de uma facção que se suspeita estar muito ligada aos serviços de segurança, ao FSB. Não podemos esquecer que Strelkov foi um agente dos serviços secretos russos. E, portanto, estamos a falar de um setor da sociedade que tem influência e que também tem algum poder sobre Putin. E, portanto, enfrentá-los também pode ser difícil. Falavas aí numa facção e é certo que é muito difícil, de facto, perceber o que se passa dentro do Kremlin, mas especula-se que haverá, neste momento, duas facções opostas. Que facções são estas e o que é que defendem? É muito claro que, já desde a Revolução na Ucrânia, a finais de 2013 e inícios de 2014, que há uma facção dentro do Kremlin que é mais belicista, mais nacionalista e que defende há muito que a Rússia devia avançar para tomar o controle da Ucrânia. Há muitos homens próximos de Putin que têm esta visão. Um dos exemplos mais clares é Nikolai Patroshev, que já liderou os serviços secretos hoje em dia, é diretor do Conselho de Segurança Nacional. Mas, também, especula-se muito sobre se não haverá aqui um outro lado da balança que vai tentando puxar Putin para uma posição mais equilibrada e de menor confronto, não só na Ucrânia como com o Ocidente. Mas, a verdade é que, se olharmos também para quem poderão ser essas pessoas, aqueles que foram vistos durante muitos anos como as figuras mais moderadas do Kremlin, eles ou já não estão ou parecem ter mudado de posição. Por exemplo, Dmitry Medvedev, que foi presidente, foi durante muito tempo visto como um liberal no sentido de um homem mais moderado, mais do centro. Hoje em dia é das pessoas que têm declarações mais críticas em relação à Ucrânia e mais agressivas. E temos outras figuras, como, por exemplo, Vladislav Surkov, que sempre foi um homem com uma grande influência dentro do Kremlin, sempre foi tido também como mais liberal neste sentido. Ninguém sabe exatamente onde é que Surkov está neste momento e há até relatos de que ele poderá estar preso. Portanto, eu não sei até que ponto é que há, neste momento, duas facções ou não no Kremlin, ninguém sabe ao certo. Portanto, e até se não estará a formar-se uma nova facção ainda mais radical, liderada por Kadirov e por Perigogine, portanto, facções no Kremlin há para todos os gostos. A verdade é que não estamos lá dentro, não sabemos e não estamos na cabeça de Putin, que é aquilo que todos querem influenciar. Tendo em conta, então, tudo aquilo que já falámos e todas estas pressões, no fundo, expressas pelos nacionalistas, até onde pode, então, ir Putin para agradar a estas visões mais radicais? Pode radicalizar, de facto, mais a guerra. Neste momento está ordenada uma mobilização parcial e não total, por exemplo, ou seja, pode, de repente, escalar e dizer que todos os homens aptos têm de ir combater na Ucrânia. pode declarar um estado de emergência, pode assumir uma política económica mais de guerra e também pode não fazer nada disto por saber que são medidas muito impopulares. Portanto, Putin pode radicalizar-se, pode já estar radicalizado e estar nesse caminho ou pode ter muito cuidado e não querer fazer nada disso. No fundo, no fundo, pode ter mais medo da reação popular do que tem destas facções mais nacionalistas ou então não, porque pode, de facto, concordar a 100% com elas. Na verdade, não estamos na cabeça de Putin, por isso é muito difícil adivinhar. Obrigado, Cátia. Obrigada, Eur. Cátia Bruno é jornalista de Internacional do Observador e assina um artigo que pode encontrar no site sobre os radicais que rodeiam Putin. Esta foi a história do dia. Neste episódio, contámos também com sons da BBC, da CBS e da MSNBC. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom fim de semana.